Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do youtube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso, e assim foi criado o treinamento Viver de Youtube. Nesse treinamento, galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz, fiz vários canais, inclusive canal que eu nem apareço, todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o youtube isso é possível, acontece. Basta você clicar agora no botão saiba mais e vem aprender como é que você pode começar a bombar no youtube hoje. Sem contar que é um mundo muito doido, pra gente, tô falando pra gente aqui, é um mundo muito louco, é um barato totalmente fora. A gente hoje não é que também tá cego assim, que já procurei, entendo mais ou menos. Por exemplo, youtube, eu faço o vídeo aqui, pá, tô filmando, tem um aplicativozinho aqui do iMovie, que já vem do aparelho mesmo, então eu faço o vídeo lá, eu aumento o volume, às vezes início e fim. Eu tiro o finalzinho alguma coisa ali que, entendeu? E no meio corte, por exemplo, quando o Tiringa fala alguma coisa que a gente já teve algumas punições, aí eu vou lá e tiro alguma palavra que ele colocou, eu tenho que tirar. Essa semana, não vou falar, não posso. Não, fala pra mim. Não, não pode, não pode, eu acho que é uma coisa, não, não posso, de verdade. Teve uma situação que a gente fazia num vídeo, falando sobre, vou falar só o quê? A gente vindo na estrada e falando sobre avião, que ele falou que avião caía, que ele não anda mais nessa, eu não anda mais nessa porra não, eu vou nem que seja de jegue, mas de avião eu não vou. Então tem certas coisas que ele fala, que ele é ele, eu não vou, eu não vou parar o vídeo. Então, eu vou e tiro aquele trechinho onde ele falou algo que não poderia, é isso aí. O ruim é existir esse algo que não poderia falar, né? Porque, em teoria, por que que não pode falar? Quem disse? Tipo, o YouTube agora é o dono de o que a gente pode falar em público ou não? Aí me diz uma coisa, veja bem, se você morreu de uma topada, aí o caba pode dizer que você morreu de quê? De uma topada. Não, mas o problema não é isso aí, não. Tu não gosta de andar, tu já andou de avião, Tiringa, antes? Já, mas agora eu não quero nem saber daquela bobônica, que é negócio com peste de avião. É, mas você, ó, tem estatísticas que dizem que é seguro. Seguro? É que andar de carro tem mais mortes por gente que anda. Isso é conversa, o caba, de carro você tá perto do chão e numa distância daquele, você dá de espinguelado lá pra cima, pra baixo, pra... É, parece um meio absurdo como um pedaço de metal voa... Quando o caba chega aí embaixo, até a foto tem que cair da parede. É, não, o ruim que é acidente de avião é que quando acontece é trágico, mas todo mundo e tal. Só que acontecem mais acidentes de carro, é por isso que a galera considera mais seguro. Em teoria, você tá seguro, cara. Tipo, não deixa de fazer algo pela sua vida, algo que é importante pra você, por causa desse medo. Porque, tipo, é muito raro de acontecer, entendeu? Como é que vocês vieram pra cá, pra São Paulo? Deve ter sido uma viagem longa. Carro. É? Carro. Nós vamos voltar de carro. Não é obrigado o caba vir direto, sair de lá e chegar... Assim, igual avião, né? Avião daqui pra lá, o caba gasta o quê? Três horas. Mas aí eu te pergunto, não é melhor você gastar três dias e chegar vivo do que você ir em cima de três horas e se arrombar na estrada? Oxe, você é com o velho. Não adianta. Eu quero negócio. Quem se pode é tu, né? Tu tem que dirigir pra caralho. Tu que vem dirigindo? De lá até aqui, daqui até lá. E tem que voltar de carro. É um fila da puta. Se não quiser ir de carro, vamos de pé. Pode ser de jegue também? Pode ser de jegue. De jegue já vai luxando demais. Tem uns trens, né, mano? Se quiser pode ir montado numa cobra também? Que peça de cobra. Cobra eu derramo um cacete no espinhaço dela. Eu não gosto de... Olha, eu ainda não vi uma... Você já viu alguma benfeitoria que cobra fizesse? Eu provo. Eu provo. Eu provo. Manda. Eu provo. Provo o quê? Eu provo. Prova como? Eu provo? Prove. Eu provo? Prove. Eu provo. Prova essa porra, diga o quê? Pode provar. Ah, agora lascou. Olha só. Esse fila da puta, ele toma remédio controlado pra problema de pressão, problema de coração. Já teve problema, infarte. Quase morreu. Quase morreu. Enfim. Ele toma remédio. Parte do... Da composição do remédio? Vem do veneno da cobra. Agora quem... Ih, a cobra salvou sua vida, Tiringa. E agora? Hã? A cobra tá salvando tua vida. Poxa. Tu come cobra todo dia. Homem, sai a história de trancor, a história velha antiga, mas quem foi que viu? Eu só acredito que você ouviu. Verdade. Ah, entendeu? Se eu ver, eu também não tomo, não. Deixa eu... Melhor não mostrar, então, pra ele, né? Que ele tem que tomar remédio. Recentemente, não muito recente, mas agora há um pouco tempo atrás, foi descoberto, tá em... Acho que já está em fabricação. Já está. Um novo tratamento com a cicatrização, sei lá quantas vezes melhor do que as anteriores, pra aqueles tratamentos... Aquelas operações, cirurgia interna, pra cicatrização ser mais rápida, do veneno da cobra com o sangue do búfalo. Uma mistura. Caralho! É. É lá, que da hora. É só pesquisar na internet que vão ver o que eu estou falando. Pode crer. Então tem. A natureza é foda, né? A natureza é do caralho. Acertem o relógio de vocês por o da internet, que uma hora o nego vai tomar no papiro. Não adianta, cara. Tu nunca teve vontade de ir pro Japão, por exemplo? Viajar num lugar muito longe, assim? Que não tem os lugares que não dá pra ir de carro. É, que não tem como ir de carro. Essas que a gente já faz por aqui, já tá da quebra de cabeça. E se viajar pro Japão, aí... Você não quer dizer... Imagina ver os japoneses como eles são, ver as coisas lá. Não tem essa curiosidade? Não, mas... Eu não vou muito com a cara de japonês, não. Que nação que você gosta? Tem algum país que você acha legal? É o Pernambucano mesmo, porque aí nós somos... Tiringa é foda. Aí tu é foda, cara. Gosta aí. A gente é tudo um clima só. O japonês... Pra facilitar, falar a mesma língua, né? Hã? Falar a mesma língua o Pernambucano, porra. Tu vai falar com o japonês, tá fudido. Quando vem um Pernambucano pra aqui, pra São Paulo, que às vezes volta, quando chega lá, chega cheio de gira. Eu digo, ó... Nem na minha porta tu não passa, não, porque senão eu te corto de foice. Ah, pra puta que pariu. Não veio me chamar de manda aqui, não? Filha da puta, não veio de lá. Arrastando a cachorra. Quando chega lá, porque vai vir aqui pra São Paulo aí, chega lá. Papo, não sei o quê, pilantra. Vai, toma nos infernos, filha da puta. Oi, papi. Oxe. Papo. Entendeu?